Olá, eu sou a Renata Piccolo, gerente corporativa de recrutamento e seleção e a partir de hoje vou fazer parte deste time para ajudar você, candidatos e candidatas a se saírem bem nos processos seletivos, nas entrevistas online e conseguir um novo emprego. Hoje vamos começar falando a respeito de processo seletivo, recrutamento e seleção e entrevistas 100% online. A pandemia do novo coronavírus veio para acelerar esse processo que já estava em evolução. A partir de agora, muitas consultorias não receberão mais currículos impressos em suas unidades físicas. Você, candidato, deverá cadastrar o seu currículo nos sites das consultorias, enviar por e-mail ou, em alguns casos específicos, via WhatsApp. Os processos seletivos, desde a entrevista até a integração dentro da empresa, continuarão a ser realizados remotamente via chamadas de vídeo. Você, candidato, deverá ter acesso a uma plataforma online, como por exemplo, Microsoft Teams, Zoom, Google Meeting ou alguma outra ferramenta em que a empresa enviará para você um link para você se conectar. Mas não é porque você será entrevistado por vídeo e em sua casa que você deverá atender a chamada de pijamas. Primeiro, encontre um lugar adequado, livre de barulhos e de ruídos, onde ninguém irá lhe interromper. Vista-se de maneira simples. Evite o uso de camisetas regatas, de bonés, de decotes. Lembre-se que você está em uma entrevista de emprego, onde menos é mais. Seja pontual e esteja preparado com pelo menos 20 minutos de antecedência. Teste o áudio, vídeo e a internet do seu celular ou computador. Pesquise sobre a empresa em que você fará a entrevista. Se perguntarem algo em que você não sabe, ao invés de falar que não sabe, fale sobre o que está fazendo para aprender e melhorar. Lembrem-se, estamos aqui no Portal da Empregabilidade para ajudar os candidatos de Jundiaí a uma recolocação profissional no mercado de trabalho neste momento tão desafiador. Boa sorte e até a próxima!